Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, menina. Vem fazer parte da nossa família e não se esquece de me seguir lá no meu Instagram. Bom, vamos aprender a fazer aí um estrogonofe de camarão. Se você não sabe, é muito simples. Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Você vai precisar, lógico, de camarão. Tô usando aqui um quilo de camarão. Eu gosto de sempre que eu faço estrogonofe, eu uso milho, porque eu amo milho no estrogonofe. Aí eu tô usando aqui uma latinha de milho, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, mas se você não gosta do milho, não precisa usar, tá? Uma colher de manteiga ou margarina ou óleo, se você não tiver nenhum dos dois. Um caldo que nó, tô usando de legumes, mas você pode, se você tiver de camarão, você pode usar de camarão. Então, se você não tiver nenhum, nem de camarão, nem de carne, nem de nenhum e você não gostar, você pode estar substituindo pelo sal, tá? Ou pelo aquele tempero pronto, fica o seu critério. Eu tô usando uma cebola pequena, dois dentes de alho. Eu gosto de colocar coentro, tá, gente, no meu estrogonofe, porque eu acho que dá todo o sabor. Mas se você não gostar e não tiver, não precisa. E se você quiser substituir por outro cheiro verde, fica à vontade. Vamos usar um creme de leite, tá? Eu vou usar um só, porque eu acho que é o suficiente. Mas caso não seja, eu acrescento mais, porque tem um quilo de camarão aqui. Eu não gosto de botar extrato de tomate. Eu gosto de colocar ketchup. Eu virei assim pra não mostrar a marca, tá? Porque eu não tô me patrocinando, então não vai aparecer no meu vídeo. Aí eu... Vamos precisar de um ketchup, tá? Eu não gosto de botar molho de tomate. Eu prefiro ketchup porque eu não gosto do molho muito branco, sabe? Eu gosto mais, é... Mais pro rosê, assim, mais rosinha. Aí se você não tiver o ketchup, você pode botar molho de tomate. E tem gente que coloca também mostarda. Mas, gente, tá uma coisa que eu não gosto. Ainda bem que nem eu e nem o Alexandre gostamos. É de... É de mostarda. Então eu não uso, mas se você gostar e tiver na sua casa, você usa. Agora bora lá fazer esse estrogonofe. Espero que vocês gostem. Vem comigo. Amores, aqui a gente tá lavando, vou lavar o camarão, tá? Tô aqui com a peneira. Vamos lavar. Se você for fazer aí com outra coisa, carne ou frango, lava bem, genza bem. Lavei bem. Aí eu vou tá usando limão, pimenta do rio e sal. Que é só pra pegar um gosto, sabe? E se enquanto a panela tá esquentando, eu tô cortando o tempero, aí ela vai pegando aí um gostinho. Eu vou usar apenas um limão, que eu acho que é o suficiente, tá? E aí você usa aí o tempero que você gostar. Mas aqui no começo, só pra pegar um gosto mesmo, a gente vai utilizar sal, pimenta do reino e limão. Eu gosto muito de limão, mas se você não tiver limão, você pode tá usando vinagre também. Se você não tiver pimenta do reino, você pode usar cominho e usa imaginação. Aí agora bora lá. Ó, na panela aquecida, tá? Minha panela, quando eu tava conversando com vocês, a minha panela ficou aquecendo. Acho que até ficou quente demais. Você vai colocar a manteiga ou a margarina ou o óleo que você for usar, tá? Aí você vai vir com a cebola pra dourar. Eu não sei vocês, mas eu gosto da cebola bem douradinha, tá? Ó, deu uma boa dourada. Aí você vai botar o alho. Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar alho, então se você não gostar, você não coloca, tá? Aí deu só uma mexidinha. Você vai adicionar aí o caldo que nó. Eu coloco o caldo que nó primeiro, gente, pra poder dar tempo dele dissolver, sabe? Pra ele não ficar duro, que às vezes ele fica uns pedacinhos de caldo que nó. Eu mesmo não gosto. Ó, consegui dissolver bem aqui o caldo que nó. E o cheiro fica maravilhoso, né? Cebola, alho, manteiga, subidação perfeita. Depois disso, você vem com o camarão e acrescenta. Como vocês viram ali, eu lavei o camarão enquanto eu tava cortando os temperos. E já botei uma pimenta do reino nele, limãozinho e um salzinho, só pra ir pegando um gosto enquanto eu cortava os temperos. Dá aí uma boa mexida, certifica que o caldo que nó derreteu todinho. Ó, o meu derreteu todinho, procurei, não achei. Aí você vai tampar e não vai colocar água nesse primeiro momento, tá? Você só vai tampar no fogo alto. Vou mostrar pra vocês, ó, cinco minutinhos. Por isso que eu falei pra vocês, não pôr água. Olha o tanto, vocês viram? Eu não botei água nenhuma e olha o tanto de água que subiu. Aí vocês vão dar uma mexidinha e vai deixando cozinhar, gente, até o camarão cozinhar completamente. Vai dar aí mais uns 20 minutinhos, uns 20 a 30 minutinhos ele cozinhando. Eu gosto de cozinhar bem ele, né, até porque é camarão, foi tudo mal e tal. Mas se você for fazer com carne ou com frango, é o mesmo processo que eu mostrei e não precisa botar água, tá? Deixa eu fechar aqui. Não precisa botar água, porque a carne ou o frango vai subir a água, mas se você gosta com mais caldo, aí fica o seu critério, aí você vai adicionando água até você achar que tá bom. Olha, gente, checou totalmente. Como eu disse pra vocês, eu gosto dele mais sequinho, eu não gosto muito caldo, sabe? Aí agora a gente vai colocar, depois que tá bem cozido, a gente vai colocar o milho, tá? Sem aquela aguinha do milho, é claro. E vamos adicionar também o cheiro verde. Mexer tudo. Olha que lindo que ele fica. Mexer tudo e aí você vai tampar por mais cinco minutinhos. Que é só pro quento aí, o cheiro verde que você colocou, é, dá o tempo de pegar o gosto, né? Ferveu, mais um pouquinho, só pra pegar o gosto, você joga o creme de leite, aí você vê se você vai jogar um ou dois, fica ao seu critério. Eu acho que pra mim aqui um tá o suficiente, tá? Aí você vem aí, gente, se vocês quiserem colocar agora requeijão, agora é o momento... Ai meu Deus, se não tivesse um desastre, não seria eu, né? Agora é o momento, se você quiser colocar um requeijão, um requeijão cremoso, tá? Aí você fica ao seu critério, um requeijão cremoso, se você quiser também fazer com crementice, bom, esse é o momento de você ir usar imaginação. Aí você mistura. Misturou bem, aí você vê o ponto que você quer. Se você gostar mais vermelhinho, você bota o creme mais ketchup ou mostarda, se você gosta mais amarelinho, você bota mostarda, tá? Se você gostar branco, você não bota nada, fica ao seu critério. Mas olha como ele fica. Olha que lindo. E o cheiro, vocês não tem noção do cheiro. E aí você, querida, manda ver aí na sua imaginação. E daí, como eu falei pra vocês, vocês servem aí como vocês acharem melhor. Olha que bonito que fica. Um jantazinho maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo no coração. Agora deixa eu aproveitar o meu estrogonofe. E é isso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.